Estou mostrando aí a guitarra Uma R9 Encomenda do... Não vou falar o nome por questão de segurança Tem cliente que não gosta Meu amigo que é lá do estado do Ceará Cara, a guitarra é linda Desculpa a imagem aqui, cara Na verdade a cor da guitarra Eu não consigo a câmera, cara Ela é até mais linda que isso que você está vendo aí, cara Mas a guitarra é super linda Parabéns pela aquisição aí, viu A Zack também já se mandou o vídeo, né Valeu pela compra aí Obrigado e até mais, cara Abraço